E aí, galerinha do YouTube, só de bom pra vocês. Pessoal, eu fiz uma mudança no meu HUD aqui, hein, galera. Não vou mostrar agora não, galera. Eu só vou jogar, vocês vão dar uma olhada como que tá o meu HUD agora. Tá insano, cobrinho. Vocês tanto falavam do meu botão de pular que me atrapalhava, né, galera. Eu também percebia isso, galera, mas eu não acostumava com ele do lado de cá. Fiz umas alterações. Só queria jogar. X1 dos cria, porém, acho que eu vou no modo treinamento, beleza. Vamos lá, treinamento. Vamos só treinar, galera, hoje. Vocês vão ver o HUD, se tá melhor. Eu achei isso, dez vezes melhor. Vocês vão ver a diferença, galera. Vocês vão treinar comigo hoje aí, se você quiser mudar o HUD. Vocês viram minha cara aí, galera? Não é possível que eu vou ter que cortar. Vou pegar... Minha P40 já tá ali. Vou pegar grosa. Vou pegar duas armas de russo, pessoal. Jogar só com arma de russo. O HUD agora ficou bom pra ruschar mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Preciso aqui. Preciso disso. 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 Galera, ruim é que aqui não tem gelo, né, pessoal? Ó, ainda eu tô acostumando, galera. Mas vamos treinar junto aqui, hein? Bora lá. Que cachorro. Que cachorro. E aí, como que tá o HUD, galera? O que que você tá achando? O que que tão achando do HUD? Os dois, três, focaram só em mim. Morri. Volto pra baixo. Ai. Ai. O que que você tá achando do HUD? O 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 que você tá achando do HUD? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.